É, e como nós falamos, hoje completamos um ano de vacinação em Cascavel e eu convido você de casa para relembrar um pouco dessa história. Ducilene foi a primeira cascavelense a receber a vacina contra a Covid-19. Continuo trabalhando, lutando pelas vidas que chegam lá no hospital de retaguarda. Somos uma equipe, né, médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal de apoio e acredito que todos os hospitais que estão atendendo lutam pela vida. E Genilza foi um grande exemplo de que saiu do fundo do poço e é uma luz. E agora vem a vacina para complementar. Um marco não só na vida da técnica de enfermagem. A dose no braço trouxe liberdade para muitas pessoas. O fim do isolamento sem precedentes, das UTIs lotadas, das mortes em escalada, da exaustão dos profissionais de saúde. O avanço da vacina trouxe alívio e, o mais importante, preservou vidas. Surgiram novas variantes, Delta, Ômicron, mas com efeitos menos graves, por mérito da imunização. E sem a vacina, a retomada econômica também não seria possível. Primeira, segunda, terceira doses. Nós observamos que, todos podem ter observado isso, que a Ômicron chegou, houve um número muito grande de casos, sem dúvida nenhuma, mas não de internações e de óbitos, como foi da outra vez. Então, a eficácia da vacina provavelmente tem protegido as pessoas que estão vacinadas. E a maioria que está evoluindo de uma forma grave são as não vacinadas, realmente. Em Cascavel, já foram aplicadas mais de 575 mil doses. Um trabalho incansável dos servidores da saúde. Soldados da linha de frente na batalha contra o coronavírus. A luta ainda não acabou. O trabalho de conscientização não para. E o desejo é de dias melhores pela frente. À medida que a população foi sendo vacinada, os casos graves começaram a diminuir, que é essa a intenção. Lógico que muitas pessoas falam, ah, eu tomei a vacina e fiquei com Covid. Pode sim, pode pegar. Mas de uma forma leve, né? Não uma forma grave que poderia estar levando ao óbito, a uma internação, sequelas, né? Que, infelizmente, quantas pessoas sequeladas nós temos hoje ainda, né? Daquela época que ainda não havia vacina. Sem dúvida alguma, Cascavel está muito avançado na vacinação. Os nossos números são, no mínimo, iguais com outros municípios, superiores à grande parte deles. Porque nós tivemos o cuidado de fazer a vacinação de uma maneira bastante acelerada. Tivemos até alguns probleminhas aqui que a gente furou. Vacinamos professores antes de ser possível, aquela coisa toda. Mas é a condição que a gente entende que tem que tomar algumas atitudes. Às vezes, o poder sanitário maior é um pouco lento, a gente se antecipou. Claro que dentro da legislação e continuamos fazendo isso a todo momento.